Vamos lá, rapaziada, nunca levante a sua parede em cima do alicerce ou em cima do wall drumming antes de impermeabilizar. Olá pessoal, beleza? Pessoal, olha só, vocês viram no vídeo anterior, né? A gente fazendo esse concreto desse lavabozinho aqui, ok? Da maneira certa e correta. Olha só, estamos com a base aqui, ó, toda pronta, ok? Aqui não vai começar agora a erguer a parede. Mas quer saber como? Mas se você não é inscrito aqui no nosso canal, dá um joinha e ativa o sininho do que é o sininho ativado, você sabe o que acontece no JD. Então, venha para o vídeo. Vamos lá, rapaziada, nunca levante a sua parede em cima do alicerce ou em cima do wall drumming antes de impermeabilizar, ok? Muita gente me perguntou se eu não ia impermeabilizar. Eu vou impermeabilizar com um produto ao qual você vai ver que é muito bom. Porque eu não posso sair com a parede aqui em cima do meu wall drumming sem fazer a impermeabilização. E qual produto usar o JD? Então, venha. Isso aqui, ó, vou usar o impermeabilizante da Dry Leves, o Elastement. É isso mesmo, o Elastement é um produto ao qual vai me dar 100% de garantia na impermeabilização da minha parede. Quer comprar ele com desconto, preço bom? Então, vai estar aqui, ó, o site www.escutoveio.com Também vai estar o site da empresa na descrição desse vídeo, aonde você vai entrar no site e vai comprar, vai colocar o código de desconto do JD que você vai ter desconto especial pra você. E se você tem loja e quer revender esse produto, está toda a informação aqui na descrição desse vídeo como você vai adquirir seu produto com preço especial para você revender na sua região. É isso aí. Como preparar esse produto, você está vendo aqui o videozinho, ó, passando, rolando aqui, como é que eu fiz, ok? E agora a gente vai usar toda a informação que está aqui na descrição desse vídeo e você vai ter acesso a mais informações. Agora aqui, rapaziada, vamos levantar a parede, né, aqui em cima e você vai ver como é muito fácil erguer a parede. Pessoal, vamos chegar aí a mil likes nesse vídeo? É isso aí, a mil likes nesse vídeo. Sem nenhum deslike, porque eu sei que você vai gostar de aprender a levantar uma parede da maneira correta. Vamos lá, vamos aqui dar início ao primeiro broco. Sempre põe na massa, né, na cabeça do broco, encaixando aqui dentro da parede, no raso da parede. Isso aqui, ó, a gente não faz, ó, esse raso, né, aqui que vai dar segurança na parede, que já que não tem coluna, né, tem que ser em coluna aqui, tem um espaço pequeno, então, sempre vai dar segurança na parede. Esse primeiro broco, rapaziada, aqui tem que manter, né, no plumo exato, ok? Nesse primeiro broco aqui que é o segredo, né, que todo plumo daqui pra frente é através desse broco, beleza? Agora aqui, rapaziada, sempre também no esquadro, ok? A cabeça está deixadinha, ó, ó, fechou. Não esquece de molhar a parede, né, pra retirar o rosto da parede. Agora aqui, ó, na parte final dela também. Agora aqui, ó, já que esse broco tá no esquadro, você vai, né, colocar a sua unha. Pode fazer o fechamento do esquadro. Isso aqui é válido pra um espaço maior, um espaço menor. Qualquer espaço aí, tomando o vão, pode usar esse mesmo metro. Pegando o esquadro da parede velha, correto? Sempre olhando pela quina de lá, ó, pra fechar aqui, retinho aqui na daqui, ó. Escadejou. Estica a linha. Essa massa, rapaziada, tá no trato de 3x1, beleza? E aqui, sem manter a linha, ó, afastada do broco ou foi de papel. Tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! pessoal olha o segredo aqui ó manter sempre a linha afastada do bloco se você deixar a linha muito colada no bloco acaba empurrando a parede e ela fica curvada então sempre uma folha de papel tá vendo só uma folha de papel para não ficar a linha colada aí na sua parede aqui rapaziada ó esse cantinho como a parede não tem coluna você faz você encaixa aqui dentro você está maciando a cabeça do bloco ela fica presa aqui dentro ó o prumo aqui ó é uma folha de papel deu um milímetro balançou o prumo tá ótimo pode colar na parede e aí e aí se você quiser bater aqui em cima dele para ficar retinho para bater ok esse bloco tá entrando novamente na parede uns três centímetros a quatro em também travada mesmo a gente vem lá atrás e de massa e aqui é o futuro sem fazer para ficar na coisinha que na coluna né ó e aí e aí e aí e aí e aí sempre olhando a parte daqui ó olhando nessa parte aqui que tá no plum para essa tem que ficar reto ó tá retinho tá vendo só olha aqui também ficar tudo alinhado e olha só o problema aí ó tá vendo isso aí seguindo isso aí ó fica tá facendo aí ó ele tá balançando tá retinho tá vendo só tá no plum e sempre ó essa parte daqui ó ok reto com a parte de baixo do bloco de cima mesma coisa aqui ó a parte de cima reto com a parte de baixo tem que ficar retinho para fazer aquela curva no meio ó como é que fica aí ó tá vendo fica alinhado retinho começa a fazer essa parte aqui a parte de baixo pegou o bloco inteiro é que eu vou fazer vou ter que colocar dois fura aqui ó que ela coloquei quatro coloque dois fura aqui ó e aí 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 e aqui ó vamos lá a mesma coisa na cara aqui do bloco e aqui ó pessoal lembrando que uma dica bem interessante aqui ó se o bloco tá no prum tá no quadro do bloco embaixo então você bate o prum nessa ponta aqui e bate o prum aqui no final do bloco tá vendo e olha só você põe a linha né no bloco né seria a maneira mais fácil de colocar a linha rolei a linha aqui no bloco passei aqui por de trás ó tá aqui ó ali aqui do mesmo modo fizemos lá na outra parte também deu protestante no bloco tá super 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 Kamera super 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 se Luego saint perfil paralette o tempo de fazer tamendo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estamos já com 5 fileiras de broco levantadas E olha só aqui agora O ferro para travamento A gente fizemos Fizemos um L na ponta do ferro Encaixamos no furo do broco Vamos encher esse broco de massa aqui dentro Para ficar bem travado Fica bem seguro A massa só 3 por 1 A massa é grossa A massa é grossa A massa é grossa A massa é grossa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto